Olá pessoal, aqui é a Virgínia do Livros da Tuca. Estou aqui novamente numa segunda-feira para as nossas leituras de poesia. Esse quadrinho que vocês estão vendo aqui atrás eu ganhei de presente da minha filha e agora eu tô colocando aí o título, tá? Com a hashtag 17, que é o número da nossa poesia de hoje. Aguardem aí já já. Então pessoal, eu encontrei um livro que eu tinha aqui em casa já há muito tempo e fazia tempo que eu não pegava. São os 100 melhores poemas brasileiros do século. Muito legal, né? Tem poesias maravilhosas aqui, mas eu escolhi uma de Vinícius de Moraes, uma muito conhecida. Eu acho que vocês vão amar ouvi-la, tá bom? Assim como eu amei. Ouçam só o soneto da fidelidade de Vinícius de Moraes. De tudo ao meu amor serei atento. Antes e com tal zelo e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento e em seu louvor hei de espalhar meu canto e rir meu riso e derramar meu pranto ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive? Quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive. Que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Coisa linda, né? Demais. Esse homem sabia escrever mesmo, né? Poemas. Vocês concordam? Eu acho que eu não tinha lido nenhum de Vinícius aqui ainda. Esse é o primeiro. Espero que vocês gostem. Quem gostou, dá um like aqui, ok? Compartilhe, comente. Comente se gostaria de outros poemas desse tipo. Aceito sugestões de livros, de outros poetas, tá bom? Tô aguardando aqui as respostas de vocês. Um beijo, obrigada e boa semana a todos. Com muita luz, paz e proteção. Tchau! Tchau!